Joana Brito tá comigo que traz a atualização desse caso. Joana, é com você, Joana. Você tá no trauma, traz a atualização desse caso, é isso? É isso mesmo, viu, Bruno? Plantão aqui no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, de onde eu falo com você ao vivo, foi movimentado durante a noite da terça, né, a madrugada da quarta, a gente acompanha a viatura da Polícia Civil, que acaba de sair daqui, porque quando tem muitas ocorrências, eles vêm de manhã pra colher as informações. Aqui no Trauma tem o posto policial fixo, que ele escolhe as primeiras informações e depois a Polícia Civil vem justamente pra alinhar, ajustar e levar tudo pra ficar no inquérito. Mas a gente segue daqui porque eu conversei agora há pouco com a assessoria de comunicação teve vítima de Mangabeira, do Valentina e também de Pitimbu. Eu trago justamente informações sobre essas vítimas de Pitimbu que vieram aqui pra unidade hospitalar. São duas pessoas de 27 e 33 anos. Ambas foram trazidas em uma ambulância do SAMU. Elas passaram por atendimento médico de emergência e seguem em observação da cirurgia geral. De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital de Emergência e Trauma, o quadro clínico dessas pessoas é estável, ou seja, não correm risco, né? Mas permanecem aqui em observação. Agora, Bruno, eu fiquei devendo ainda há pouco o estado de saúde do idoso de 70 anos, que foi atingido por uma fia, né? Eu conversei com a assessoria de comunicação aqui do Trauma e a gente traz essa informação agora. É o seu José Ronaldo Ribeiro, do Nascimento, de 70 anos. Ele deu entrada aqui no Trauma às 7 horas e 34 minutos da noite da terça-feira. Veio na ambulância do SAMU e, de acordo com a assessoria de comunicação, ele chegou com uma pancada na cabeça, um trauma na face. O estado de saúde dele é estável, mas ele permanece aqui em observação. Vai continuar internado aí por um tempo ainda, viu, Bruno? Volto com você. Obrigado pela tua participação, minha gente. Atenção, atenção que eu vou chamar a Betinha o Nascimento agora, porque nós vamos atualizar. Me dá a imagem da vítima, por gentileza.